Com relação à bomba atômica, isso é uma piada, né? O Brasil assinou no governo do Fernando Henrique o Tratado de Não Polorifilação, portanto, não pode. O Brasil assumiu esse compromisso. É bom lembrar que durante, especialmente o regime militar, o Brasil estava correndo atrás de uma bomba, porque imaginava que a Argentina estava fazendo isso. E esse problema da fronteira sua é histórico. Vem desde o momento da América Portuguesa à América Espanhola. A luta pelo controle do Rio da Prata. E deu inúmeros incidentes, séculos XVII, no século XVIII, teve dois tratados que definiram a fronteira. O Tratado de Madri e o Tratado de Santo e de Alfonso. Mas essas tensões continuaram no momento do Brasil independente. Vinde as diversas intervenções do Brasil Império no Uruguai e do Brasil Império na Argentina. E depois a longa guerra do Paraguai, né? De 1864 a 1870. Mas a tensão permaneceu entre Brasil e Argentina. E aí no governo Collor, finalmente no governo Collor, na época que José Goldenberg foi seu secretário de Ciência e Tecnologia, é bom lembrar que o Ministério Collor, os dois ministérios eram muito bons. Nem se compara ao momento atual. Nem se compara. Basta ver os nomes, né? É, Jateni, Marcílio Marques Moreira, né? Celso Laffer, Francisco Rezeko. Só pra citar alguns, e comentando a injustiça, Osir Silva, o homem que foi fundamental pra criar Embraer, etc, etc, etc. Aí no governo Collor, na Serra do Caxim, no Pará, foi enterrado. Tinha um poço lá, que seria o suposto teste da bomba atômica brasileira. Então houve uma cerimônia, o Collor esteve presente, jogou terra lá. Fez aquelas cenas normais da política contemporânea, mas o Brasil abandonou essa possibilidade, ainda bem, de construir uma bomba nuclear. O que o Brasil tem, sim, é usinas nucleares, que para muitos que entendem, não é o meu caso, não sou especialista em energia, elas são importantes pra diversificar a matriz energética brasileira.